Nossa, eu tô comprando um monte de roupa, Valentina, sério Ai, eu também, olha, eu tô comprando algumas joias, porque é bom, né, ter mais joias Ai, sim, nossa, a gente fica bonita de joias, e se a gente tá se sentindo bem com as nossas joias, é isso que importa, né Eu tô comprando uma bolsa também, uma bolsa nova, porque eu tô precisando E eu tô comprando também, olha essa bolsa Meu Deus, eu vou adicionar o carrinho com certeza, na verdade eu já vou comprar Minhas coisas, deu mais de dois mil Meu Deus, eu não acredito Que barato É, isso é verdade, né, não é tão bom, mas... Ai, eu comprei só algumas joias e deu bem baratinho, acho que uns 5 mil por aí Mas que joias que eram essas? Ah, aquelas algumas joias mais chiques Ai, ai, entendi Tudo misturado Hum, entendi Nossa, a gente precisa marcar, né, de ir no shopping fazer mais comprinhas Porque assim, minhas roupas eu tô começando a doar, né, porque já fiquei com ela há muito tempo Também fiquei com a minha por meio tempo Acho que eu tô pensando em mudar a cor do meu cabelo também Ah, eu também Ah, eu também, só que isso é mais pra frente Não tô afim de mudar agora não Porque agora que eu pintei, né, de castanho Quero deixar ele respirar um pouco, hidratando E respirar, né, porque eu já passei tanta tinta nesse cabelo É, isso é verdade Ainda bem que o Robertinho, né, quando a gente vai lá no salão Ele faz uma mágica no nosso cabelo É maravilhoso Nossa, fica muito bom o cabelo Mas, ó, eu vou ter que dar uma saídinha agora Se você quiser ficar aqui, se você quiser ir também E eu acho que eu não vou não Ah, você não vai não? Não, eu vou ficar aqui, tá? Ah, não, eu acho que eu vou pra minha casa Ai, tá bom, amiga, vai lá Vou pegar minha bolsa e vou indo lá, tá? Tchau A gente se encontra depois Tá bom Ai, meu Deus, eu tenho umas coisas pra resolver Então eu já vou pegar minha bolsa, né? Onde que eu deixei minha bolsa? Ai, preciso ter um lugar pra colocar só minhas bolsas, né? Porque eu tô comprando um monte Aqui Pronto, peguei minha bolsinha Agora sim, eu preciso ir rápido, né? Porque tem umas coisas pra resolver Me ligaram, né? Agora, então eu preciso ir lá Ai, depois eu preciso passar no mercado Que eu tenho que comprar umas coisas pra comer Ai, eu preciso ir muito rapidinho, né? Porque eu não posso perder tempo Hum, na verdade era pro meu motorista vir aqui, né? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Ai, agora eu já tô indo, né? Eu vou ter que dirigir isso daqui Ai, aliás, eu quero comprar outro carro Já usei esse daqui demais Nossa Tô até cansada de tanto usar ele Vim aqui Pronto Vamos lá, resolver umas coisas Hum Oi, licença Cheguei Vou me sentar aqui Obrigada Tchau Tchau Ai, pronto Agora eu vou passar no mercado Já vou deixar meu carro na garagem, né? Ai, pronto Agora sim Eu posso ir, né? Passar nesse mercado Comprar umas coisas Hum, deixa eu ver aqui Vou pegar Calma, eu conheço aquela menina É... Licença Seu nome é Gabi? Sim Gabi? É tu? Aquela lá que eu estudei junto Calma, vira aqui pra mim Vira aqui pra mim Pra mim ver se é a mesma pessoa A gente que estudou comigo Não, a gente estudou com você no quarto ano Miriam Miriam Oi, menina Que coisa, né? Tá mudada, hein? Nossa, você também Tá bonita Tá, seu cabelo cresceu Ele era mó pequenininho, né? Ai, tô aqui comprando umas coisas, né? Porque assim É, depender das pessoas Não tem como, né? Menina Tá aqui comprando umas coisas Depois a gente se vê, tá? Tá bom Tchau Tchau Oh, meu Deus Quanto tempo Como que eu lembro dela do quarto ano, gente? Como eu lembro dela? Eu não sei Mas ela sim Ela tá... Oxe O que tá acontecendo com essa porta? Tá bem mudada ela Bem mudada Meu Deus Tchau Obrigada Nossa, faz tempo que eu não vejo ela Né? Melhor ir pra casa agora Pronto Cheguei Depois eu guardo na garagem Agora sim Ah, aliás Eu tenho uma reunião pra fazer agora Então, né? Preciso ir Ainda bem que eu cheguei a tempo Daqui uns 20, 30 minutos começa Então dá tempo de eu comer Guardar minha bolsa Comer Tentar fazer uma skincarezinha assim Rapidinha e... Vou pra... Ai, vamos Olha Como hoje a gente, né? Não tá... Não tá... Só tá andando de carro Vamos tentar Andar a pé, né? E é bem pertinho ali o shopping Então vamos Oxe A Gabi ali Gabi Gabi Oi Oi Tudo bom? Vem pra cá Não fica na rua não No meio da rua não Verdade Vem, olha Essa daqui é a Valentina Minha amiga Oi Valentina Essa daqui é a Gabi Oi Eu já estudei com ela Ai, sério? Sim Ela não é... Ela não é estranha Parece que eu reconheço ela de algum lugar Sério? Ah, deve ser das suas fotos de escola Ai, é verdade, né? Que a gente estudou Juntas Ai, menina Você mora ali? Uhum Olha, eu tô morando aqui Que legal Sua roupa é muito bonita Ai, obrigada Sua também A gente tá indo no shopping Você quer ir com a gente? Ah, sim Mas eu posso mudar minha roupa? Ah, claro Vai lá Eu posso? Uhum Tá bom, então A gente espera, tá? Não, roupa linda Roupa linda Amei a sua roupa Ai, eu comprei lá no shopping No shopping? Aham Ah, então vamos lá pro shopping É, tá bom Vamos, já vamos Você não vai mudar a roupa? Não, tá bom, vamos Qual parte da loja você comprou? Ah, eu vou lá te mostrar Lá tem umas roupas muito boas Aliás, eu já vou comprar algumas lá De novo Comprei algumas pela internet Essa roupa aí sua Também vende aqui na loja de roupas Verdade, sim Me fala as roupas que você quer Ai você vai me falando qual que você achou bonita Ai eu vou avaliando a sua, tá? Tá bom, tá bom Só pra ele ver qual que você vai querer pegar Ai eu avalio ela Tá bom Ai você pega Tá bom, tá bom Nossa, eu amei essas roupas Verdade, eu comprei até uma roupa igual a sua É, essa blusinha, né? A gente vai andar igual Que chique Mas eu tô com uma fome O que que tá a gente ir lá comendo o Happy Burger? É só dessa Ai, eu vou fazer umas coisas, tá bom? Se vocês quiserem ir lá, pode ir Eu tô indo já, tá? Tchau Tá bom, tchau Vamos, vamos Vamos comer lá Ai eu também, sério Deixa essa cola aqui Ai, eu vou deixar aqui também Ai, na verdade eu vou ficar sentada Pega aí pra mim, por favor Pronto Aê Nossa, que rápido Ainda bem, né? Eu já tinha pedido pelo aplicativo Então é mais fácil Hum, que chique Nossa, eu tô muito cheia, Valentina Meu Deus Ai, eu também Eu acho que eu já vou pra casa Ah, então vamos Eu vou pro mesmo lado que você? Então é só Tu virar ali É, bem perto Ai, mas sabia que eu tava pensando em mudar? Tava pensando em morar ali naqueles apartamentos É melhor Ai, sério? Sério? Hum, eu pensei Me convidaria, né? Claro Eu convidaria Hum, que bom Comprei a mesma roupa que a Miriam Ah, sim Eu fico com algum estilo Que o estilo dela é bonito Mas não combina com ela Esse estilo Combina é comigo Uau, ficou incrível Essa blusa é maravilhosa Combina essa comigo Que pena Mas agora eu vou trocar minha roupa E vou tomar um banho Nossa, agora que eu percebi Gabi Você tá com o mesmo brinco que a Miriam Ah, é mesmo? É, então Eu peguei, sabe? Porque eu achei maravilhoso Olha Mas, Miriam Você não liga, né? É claro que não, né? Um monte de gente compra Você tava lá na loja Pra se comprar, né? É bom que a gente fica gêmeas Verdade Eu também acho Não é mesmo, Valentina? É, sim Ah, e sabe a calça que você comprou? Eu comprei também Mentira Então a calça Eu achei maravilhoso também Hum Olha, eu tô pensando aqui em comprar um carro Ah, deixa eu ver É, tá Deixa eu ver Olha Qual? Esse carro aqui Ele é muito lindo, né? Esse? Você quer comprar? Compra Por favor Só compra Esse é muito bom Muito lindo Você já comprou ele? Não Ai, eu tô vendo pela foto Eu já vi esse aí pela foto E eu amei também Sempre que Nunca quis comprar, né? Nunca quis Nunca gostei esse tipo de carro Mas eu acho que pra você gosta É, pra você gosta? Quer dizer, eu acho que você gosta Acho que combina comigo, né? É Comigo não combina nada Eu? Eu odeio Eu odeio esse carro Sério? Não gosto não Ah, mas eu tô pensando em pegar outro Qual? Ó Eu ainda não sei, né? Mas eu tô vendo aqui ainda Quando eu decidi Vocês vão ver eu andando com ele E vocês, logicamente, vão poder andar Claro Ah, não, mas Olha aqui Me fala uma coisa Manda mensagem pra mim Se eu for sair daqui, né? Você me manda no dia que você comprou Tá bom? Tá bom Olha, porque eu tô muito ansiosa Eu quero ver a cor Eu quero ver o carro Você me manda foto também, tá? A data, tudo É porque, tipo, eu sou muito ansiosa Eu gosto desse tipo de coisa Eu gosto quando as pessoas Se divirtam comigo Interagem comigo Eu gosto dessas coisas Ai, meu Deus, Gabi Igual o que a gente tava falando antes É, isso é verdade Ai, Valentina E você não tá nem um pouco ansiosa, né? Pra ver meu carro, pelo visto Eu quero ver quando chegar, né? É, né? Ai, ai, mas ó Ainda tô vendo Não me esquece de mandar as fotos Tá bom, menina E o que você comprar? Tá bom Posso comprar esse daqui, né? Meu Deus Essa Gabi deve ser uma interesseira Tudo que a Miriam tem Essa Gabi vai lá e compra Que é a mesma coisa E como a Miriam é boba Ela não percebe nada Ai, meu Deus Ai, Gabi Que pena que você já vai É, eu preciso ir, tá bom? Ai, tá bom A gente se vê outro dia, tá? Tá bom, tchau E eu vou mandar a foto do carro Tá, e o dia que você for comprar? Tá bom O dia que você comprar Você me fala Tá bom Talvez hoje Sei lá Você vai comprar hoje? Talvez Comprar hoje Tá bom Ai, meu Deus Você tá vendo, Valentina Como a Gabi é? Ai, meu Deus Nossa, menina Miriam Você não acha um pouco estranho? Ela sempre tá querendo saber O que você vai comprar? Não Normal Pra você eu também falo As coisas que eu vou comprar Não, sim Mas, tipo, ela faz muita pergunta Ela quer saber De tudo Ela é uma menina curiosa Você não acha Acha que você tem um pouco de inveja? Ai, meu Deus Valentina O que você tá falando? Você tá com ciúmes, é? Que não Ah, então é o que? Não é ciúmes Você não foi com a cara dela, então? Sim Ai, meu Deus Por que você não foi com a cara dela? O que ela tem? O que ela fez pra você? Fez nada demais Ai, porque você não entende E ela é uma pessoa normal Que é curiosa Gosta de saber E eu gosto também de compartilhar E é isso aí Tá tudo bem Agora vamos entrar Vai Para com isso Ai, meu Deus Ai, essa Valentina Cada coisa que ela fala Que às vezes eu fico besta, né? Fico pasma com as coisas que ela fala Tadinha da Gabi Acho que é porque ela não foi É com a cara da Gabi mesmo Eu vou ter que ficar de olho nela Porque eu tenho certeza Que ela não vai me mandar as fotos No dia que ela for comprar Ela só vai comprar E depois vai me mandar as fotos Vou ter que ficar bem de olho nela Quer saber? Eu vou ver o que ela tá fazendo Nesse exato momento Eu só vou pegar meu binóculo Vamos curiar 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 Vamos olhar 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 Aqui, ó Bem Não, pera Será que aqui não dá pra ver? Pera Deixa eu Deixa eu ver um pouquinho direito Eu vou ter que ir mais pra perto Óbvio, né? Ai, deixa eu ir Ai Não é pra bater minha cara também não, né? There Ai, deixa eu ver o que ela tá fazendo Cadê ela? Ela não aparece Ai, sabe qual vai enfiar a cara dela na janela? É óbvio que não, né? Ai, tomara que ela enfia Pronto Terminei de comprar Agora eu vou mostrar pra Gabi, né? Vou mandar aqui o sprint Pronto Pra ela ver o que eu acabei de comprar Porque essa menina é tão ansiosa Que ela já quer ver tudo do meu carro Meu Deus Eu queria dar um suspense Eu confesso Mas ela ficou insistindo tanto Que fazer o que, né? Agora eu vou ter que mostrar pra ela Mas tudo certo Tá tudo bem também Mas eu tenho que fazer um suspensinho Pra... Pra Valentina, né? Já que ela não vai ver Já que ela tá brava Tá lá em cima E tá brava Tá brava Porque eu tô falando as coisas Ai, mas a Valentina também Meu Deus O que essa menina tem na cabeça? Meu Deus Ai Tá fazendo uma vibração no meu corpo Deixa eu ver quem é Ah! Ah! Meu Deus É a Miriam Que carro lindo Ela comprou hoje Foi hoje mesmo? Foi hoje Menina Esse carro que ela vai comprar Eu vou comprar também Óbvio, né? Se ela tá comprando Eu vou comprar também Tudo que ela for comprar Eu vou comprar Ai, que carro maravilhoso Carro lindo Chiquermo É óbvio, óbvio Com certeza Eu vou comprar E eu vou ficar maravilhosa Com esse carro E ela não Hum... Oxi Que isso? Alguém buzinando, né? Eita O que meu carro tá fazendo ali? É meu carro, né? É o que eu vou comprar Oxi Carro... Hã? Gabi? Oi Meu carro novo Meu Deus, menina Você também comprou um carro, é? Aham Meu Deus Gastão Cobrou primeiro que eu É claro, né? Chegou rapidão O seu, eu acho que vai demorar É, vai demorar um pouquinho Mas é igual Eu fiz uns negócios lá Só pra mim poder ir Nossa Tu gostou do meu carro, né? Pelo visto É verdade Combina mais em mim É Ai, meu Deus Cadê a Valentina? Ai, a Valentina tá lá em cima Ela tá lá no quarto Por quê? Ah, umas coisas aí Deixo pra lá Mas eu vou entrando Se você quiser entrar Não, não, não Não vou, não Eu vou embora Andar com meu carro Ah, tá bom Vai lá Tchau Tchau Que estranho Será que o que a Valentina falou Era verdade Que ela tem inveja de mim? Mas por que a Lenha tem inveja de mim, gente? Meu Deus O que eu tenho Que ela também tem? Ela tem a mesma coisa que eu tenho É, agora que eu tô percebendo Eu mandei a foto do carro Ela apareceu Hora Uns minutos depois Tem depois, né? Não sei Quantos minutos Quantas horas Ela aparece com o mesmo carro que eu Ah, a Valentina tá aqui Ô, Valentina, olha Eu não queria dizer nada, não Eu sei que você tá brava comigo Mas eu tô começando a achar Que isso é verdade, viu? O disse? Você viu? Eu mandei a foto pra ela Porque, tipo Eu comprei na aplicativa Ainda falta eu cadastrar tudo Só que eu tirei print antes Pra mostrar pra ela Porque ela disse que tava ansiosa Pra ver meu carro E, do nada Ela aparece com o mesmo carro Igual Igualzinho até a cor Tamanho, tudo Lá dentro também Tudo Perfeita as rodas E qual o meu? Gente Eu disse pra você, Miriam Meu Deus, Valentina Eu acho que isso é verdade O que você tá dizendo, viu? Na verdade, eu não acho, não Eu tenho certeza Meu Deus do céu Eu não acredito A Gabi, velho Eu confio nela Tipo, tá Que faz uns tempos Que a gente não conversava Que a gente tá conversando só agora Mas, assim Ela é muito legal E ela é desse jeito Será que eu não tô pensando errado? Sei Mas, olha Eu já disse que ela tem inveja de você E eu já disse o porquê Meu Deus Ai, vamos entrar, vai Que estranho Será que eu converso com ela? Vou subir lá pra cima, tá, Valentina? Tá bom Será que eu converso com ela? Será que eu falo com ela? Não, né? Ela não vai admitir Ninguém nunca admite as coisas Ela vai inventar alguma coisa Ai, sei lá Eu acho que eu vou ter certeza primeiro E eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ligar pra ela? Sim Onde tá meu celular? Onde que eu coloco? Ah, tá aqui Eu vou ligar pra ela, né? Deixa eu colocar aqui o número Atende 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 Alô? Oi, Gabi Oi Então O que aconteceu? Eu posso te fazer uma pergunta? Sim, claro Quando você viu a foto do meu carro Você quis comprar porque você achou bonito? Ou porque você acha que fica melhor em você? Não Ou porque você tem inveja? Inveja? Como assim? Você vem e fala que eu tenho inveja em você? Não Nunca Não Jamais vou ter inveja de você Você é minha amiga Eu quis comprar porque eu gostei Entendeu? Porque amigas são assim Entendeu? Jamais vou ter inveja de você Você é minha amiga Amigas não podem ter a inveja da outra, né? Não Então Por que eu vou ter a inveja de você, Miriam? Eu gosto bastante de você Entendeu? Eu gosto bastante de você Eu nunca vou fazer isso Ah Entendi Desculpa, tá? Era só uma coisinha que apareceu na minha cabeça Ai, tá bom, então Sabe o que eu acho? Eu acho que é a Valentina Ela tá mudando a sua cabeça Não É sim Porque ela não gosta de mim Deu pra perceber Ai, não fala assim, Gabi Ela gosta de você, sim Não gosta, não Pode falar a verdade Eu tenho certeza que ela falou E você tá ainda na cabeça dela Na onda dela É... Não Eu vou desligar, tá? Tá bom, então Sei lá É... Acabei de perceber que ela realmente Tá com inveja de mim Porque falar da Valentina, não Aí já é demais, né? Tá, que ela fica falando que Ah, não Porque achou bonito Ok Você precisa comprar porque ela achou legal Interessante Porque achou bonito Ok, mas Né? Ai, eu não acredito que ela tá fazendo isso Ai, nossa Eu não acredito nisso Ela vai se ver só Ai, meu Deus Não acredito nisso Não acredito Ela tá desconfiando Quer saber? Quando ela for pintar o cabelo Eu também vou pintar Eu não tô nem aí Porque tudo que ela for fazer Eu também vou fazer Ha, ha, ha Ai, essa Valentina é uma linguaruda Quer saber? A guerra vai começar Ha, 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 ha A Miriam, gente Ela vai ficar totalmente diferente Com o cabelo montado É, gente Então depois vocês veem o resultado Beijinhos Vamos ver se a Gabi vai ver esses stories e vai vir aqui Porque a gente vai ficar esperando A gente vai fazer o resultado e vai ficar aguardando e esperando ela Pra ver se ela vai vir aqui também fazer a mesma coisa Que aí eu já vou saber que ela é invejosa É verdade Cada coisa Mas eu quero mudar Meu Deus Que diferente que eu tô Eu não acredito Seu cabelo tá lindo É, pelo menos eu tá, viu Tá bem diferente Eu não acredito Você tá muito linda Sim Eu tenho que fazer uma foto sua Tá bom Vamos aí E Tá paradinha Pronto É Posta lá e vê se aquela menina, né Vai ver E vai vir aqui Ela já viu? Já? Mas você já postou? Já Nossa menina, tu foi muito rápida Eu sei Meu Deus É rápida demais Ai, não acredito Ela postou a foto com o cabelo dela novo Quer saber? Eu vou é pintar Olha ela ali, Valentina Ah, você veio pintar o cabelo também, é? Verdade Você veio aqui pintar o seu cabelo Pra ficar igual o meu? Sim, porque eu achei bonito Ai, Miriam Pelo amor de Deus, né Para de ser invejosa Por que isso? Eu sendo invejosa Ah, me poupe, né Olha Você tá aqui num Num cabeleiro Esse tipo de cabelo Então não é só porque você que tá com esse cabelo Que é só você que vai usar O mesmo carro que eu O mesmo brinco E agora você quer pintar o mesmo cabelo Você tá na loja Pra vender Você tá na loja pra fazer o cabelo Você tá na loja pra comprar roupa Então Não é porque você tem Que você é invejosa, entendeu? Todo mundo pode usar É, eu sei Só que o seu tá bem diferente O meu carro nem chegou E você já foi lá comprar E qual o problema? Eu tava na loja O problema é que você tá me imitando Eu não tô te imitando Quer saber? Eu não sou mais sua amiga, tá? Pode ficar aí Ficar me imitando O quanto quiser Mas longe de mim Vem, Valentina Perigosa Ela é invejosa Perigosa Vamos embora Ela não gosta de ficar me imitando Mas agora ela vai ter que imitar de longe E bem longe, aliás Vem, Valentina Vem, Valentina Quer saber? Mas eu vou pintar mesmo assim Tô nem aí Moça, eu quero pintar meu cabelo Que nem daquela colorida lá Vamos ver aqui, moça É, não tá passando Você colocou direito? Tenta de novo Deixa eu ver aqui Recusado Tenta de novo De novo? Três vezes? Sim Eu acho que vai bloquear Viu, querida Vai, por favor Pronto Coloquei Vamos ver É, negado Você tá sem saldo No cartão Não tem nada O que? Como assim? É, você Tem sim Porque eu coloquei Então Pelo visto Deve ter acabado E agora? O que eu posso fazer? Ai, querida Sim Olha Limpa tudo Salão E depois limpa Lá no fundo Que tem muito mais coisas E leva o lixo Tá? Ai, af Tá Hum, essas carnes aqui Tão muito boas, viu? Meu Deus Uma delícia É Eu vou ver quem é Ah, tá bom Vai lá Hum, pra mim Oi Ah, o que você quer? Oxi Quem é que tá ali? Vem, entra Quem é? Eu só quero entrar com você Ah Oi Oi, Gabi O que você quer aqui? Então, eu vim pedir desculpa pra você Pra vocês duas, né? Hum Porque o que eu fiz foi errado Eu não posso ter inveja de você Você é minha amiga Era, né? Sua amiga, era Eu era O que eu disse Eu era sua amiga Não posso ter inveja de você Então eu vim aqui pedir desculpa Se você quiser Não quiser minha amizade Não precisa Só vem aqui mesmo pedir desculpa Se você quiser aceitar Aceita Se você não quiser Eu só vim mesmo pedir desculpa Mas Eu não quero mais ter inveja de você Eu também vou embora Hum Você vai embora? Uhum Hum Tá bom A gente te perdoa E você, Valentina Perdoa ela? É, mas eu também tenho que pedir desculpas Eu fui um pouco Hum Eu não sei como eu posso dizer É Tudo bem Mas você tava certa Você não tava errada Eu que tava errada É, isso é verdade E eu te perdoo E você, Valentina Perdoa ela? Perdoa Hum Então é isso, né? É, tá bom Já tô indo Tchau É, Valentina Pra você ver Pelo menos ela pediu desculpas, né? Isso que importa É, isso é verdade Mas vamos continuar comendo carne Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o seu like Pra receber todas as nossas vidas Então foi isso Um beijo e tchau Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos